A manhã de hoje foi de treinamento para motoristas que atuam em veículos de emergência do SAMU, na região sudoeste do estado. Um grupo de profissionais acompanharam no Largo da Liberdade a parte teórica, passada pelo capitão Batista, comandante da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. A ação também conta com a parceria da Polícia Militar. O condutor, quando entra no SAMU, ele recebe um treinamento específico, com uma carga hora específica, dentro daquelas atividades que ele vai cumprir, ou queria cumprir, e acaba tendo essa lacuna dentro desse treinamento que é mais focado para direção em veículo em movimento, muitas vezes. E para se preparar, muitas vezes, para situações diferentes. O consórcio Cirrus Parque, que coordena o SAMU em toda a região sudoeste, possui praticamente 100 condutores, um número que gira próximo disso. No entanto, nem todos irão fazer esta capacitação continuada no dia de hoje, que tem duas etapas. Pela manhã, a parte teórica, e a tarde, a prática. Nós veremos aí na prática, por exemplo, frenagem em áreas com areia, por exemplo. Todo mundo pode pegar aí um cenário de atendimento, onde o condutor nosso, com a vítima embarcada, se depara em uma curva com areia em via, restos de vidro, por exemplo, e o veículo pode sair da via. Então, qual é o comportamento dele? Então, nesse treinamento, juntamente com a polícia, que tem a grande experiência, com os seus instrutores, a polícia estadual, estão sendo elaborados cenários onde o nosso condutor consiga colocar em prática, obviamente, para evitarmos novos acidentes e para que possamos entregar as nossas vítimas nos destinos com a maior segurança possível. Leonarsky também comenta como tem sido o comportamento dos motoristas quando se deparam com algum veículo do SAMU em emergência no trânsito. Gradativamente, a divulgação por vocês, da imprensa, a própria divulgação e o entendimento da população aqui do Sudoeste, vem melhorando esse contexto. As pessoas hoje entendem que a ambulância do SAMU não precisa necessariamente estar com a sirene ligada. Nós temos modo de deslocamento. A gente tem modos onde, se a vítima estiver em uma situação de média complexidade, por exemplo, ele não precisa estar com sirene e luzes ligadas. Às vezes, só os dispositivos de luzes já basta. Isso para não colocar em risco a condução do veículo até chegar no local e terceiros. Porém, quando a população, de um modo geral, no trânsito, observar que tem sirene ligada e dispositivo de luz ligado na viatura do SAMU, saiba que naquela ocorrência se trata de uma emergência de mais alto nível de gravidade.